O Xbox Game Pass vai mudar, os tiers vão ser reorganizados e consequentemente o preço também ficou mais alto No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre essa situação sem euforia, sem gritaria, sem desespero Até porque já era previsível, já tinha bastante boato de que isso ia acontecer E não só isso, tinha boato de que ia acontecer antes do COD que vai ser Day One no Game Pass Então algumas coisas mudaram e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Eu sou o Patif, se você não me conhece, e hoje eu vou dar a minha opinião de maneira bem sucinta, bem rapidinha Não vamos perder muito tempo aqui E pra facilitar o entendimento eu vou utilizar a tabela aí feita pelo Leo Zera no Twitter É arroba leozitos, se não me engano, alguma coisa assim Vou deixar o link do Twitter dele aí na descrição Que essa tabela eu achei que ela ficou bem visível, bem fácil de entender o que vai mudar, certo? Bom, primeiro de tudo aquele plano Gold, o Game Pass de console e tal, morreu E agora ele vira o Game Pass Core, né? Que você paga aí de R$249,99 por ano, mais ou menos R$20,00 por mês Você pode jogar online com esse plano, né? Porque nos consoles a gente paga online, a gente paga pra jogar online Tem um catálogo limitado de 25 jogos no console E ofertas e descontos, é mané a Gold ali, o Game Pass console Eles fizeram uma coisinha só, certo? Aí temos o plano, e honestamente, esse pra mim é um dos que menos vale a pena A gente vai pro Game Pass Standard, né? Que tá, por enquanto, anunciado somente em dólares Mas por isso que ele colocou ali, ó, R$40,00 to be announced, né? Porque no futuro talvez a gente tenha esse anúncio oficial Pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo não tem Que conta com as mesmas coisas, porém também conta com o catálogo Game Pass Mas não com os jogos Day One, tá? Ou seja, COD, por exemplo, não sairá no Day One no Game Pass Standard, tá? Ele vai ser incluído depois de um tempo, de acordo com o que foi falado Aí a gente vai pro que é melhor custo-benefício O PC Game Pass Ele passou de R$29,99 pra R$35,99 por mês Ele conta com aquilo que a gente já falou Além do que, ele tem acesso a jogos Day One Então, COD, assim como o Diablo foi, né? O Leo até colocou ali, ó, Xbox Game Studios, Bethesda, Activision, Blizzard Então, Day One chegará aí no PC Game Pass Ele vai ter vantagens de desconto da biblioteca Game Pass Porque às vezes você joga um jogo Game Pass e você quer comprar ele Caso ele saia do catálogo, ele permanece com você Ele tem o acesso ao EA Play, que é muito bom Ele tem os bônus da Riot, tipo Valorant, essas coisas que você tem umas coisas que você ganha lá E é isso E ele acaba por aí, tá? Mas ele tem um valor muito bom E algumas pessoas já começaram a questionar do Mano, por que o PC tem mais vantagem que o console? E realmente é estranho, né? O console meio que fica deixado de lado quando é esse cenário Porque o plano do console não é tão bom quanto o plano do PC Ele é mais caro que o plano do PC, né? Então fica tudo meio esquisito ali pro console O console que é um entusiasta mesmo O fã da marca é meio que deixado de lado Eu acho uma decisão esquisita de tudo isso Eu acho que essa é uma das mais Mas eu entendo também o fato deles estarem tão fortes na competição do PC Porque PC, eles tem que, um, disputar com Steam, né? E a Steam, a gente sabe como que ela é Os preços são bons É Summer Sale, é muita coisa boa que rola na Steam E além de tudo, eles tem que competir também com pirataria, né? Então por isso que eles fazem uma situação melhor Mas eu acho estranho ela ficar tão melhor que a do console assim, né? E a gente vai pro último tier Que é o Game Pass Ultimate Game Pass Ultimate que eu sou o assinante, tá? Antes que o pessoal falasse Ah, você ganha a assinatura Eu não ganho a assinatura do Game Pass Ultimate Já ganhei algumas vezes Mas eu pago Meu cartão tá lá cadastrado Ele cobra todo mês Eu acho que o meu é em dezembro Inclusive que ele cobra em dezembro, né? Então, mano Ah, não Game Pass é mensal, pô Cobra todo mês Então sempre que eu ganhei esses cartões Eu dava pro meu pai Minhas irmãs tem Xbox Então eu dou pra elas Então eu pago a minha assinatura Game Pass Ultimate E eu sou um cliente muito satisfeito Com o meu Game Pass Ultimate E ele sai de R$ 49,99 Ou seja, R$ 50,00 Para R$ 60,00 E como eu falei Eu particularmente sou um cliente satisfeito Do Game Pass Ultimate Por vários motivos, né? Eu jogo aqui no PC Eu jogo no console Então esse plano serve pra ambas as plataformas Mas o lugar que eu jogo bastante também É aqui, ó Jogo no meu celular Esse aqui é um controlinho Vou até deixar a tela grande aqui Esse aqui é um controlinho da GameSir Opa, quase deixei cair, né? Eu uso no meu ROG Phone Então esse aqui é um controlinho da GameSir Tá carregando o que eu joguei ontem Ele até veio com o Game Pass Ultimate, inclusive E eu jogo muito pela nuvem do Xbox, né? Então, às vezes eu tô jogando algum jogo Que nem no momento aqui Eu tô jogando Persona 3 nele, né? Sim, eu ainda não usei o Persona 3 E Gear to Gear também Então ele é um controlinho bem legal Vou até deixar o link aqui na descrição pra vocês Se você quiser comprar Vou deixar algum link de afiliado, tá? Que eu ganho umas moedinhas E ele é um controle muito legal Ele é oficial Xbox, né? Então eu tenho todo o controle dele por aqui Você encaixa pelo USB-C do seu celular E, cara, eu acho ele ótimo Então eu jogo bastante Por isso que eu sou assinante Game Pass Ultimate, né? Porque eu faço bastante uso do console pela nuvem Enfim, o aumento no final das contas Não é um negócio gritante Ele também faz uma separação de novo Que eu acho meio esquisita, tá? Totalmente compreensível Porque eu acho que esse aumento ainda não tira o fato De que o Game Pass é o melhor serviço de assinatura de games Que a gente tem hoje, tá bom? Não tenho dúvidas com relação a isso O catálogo do Game Pass é extremamente competente E não importa o que você gosta de jogar O jogar jogo de corrida, tem Você gosta de jogar jogo de esporte, tem Você gosta de jogar jogo de luta, tem Você gosta de jogar jogo de RPG, tem a rodo Então, assim, mano Eu acho que o que eles oferecem é muito bom Como eu falei, o valor era previsível Que ele ia ocorrer esse aumento Eu ainda acho que vale muito a pena Eu sei que pra uma galera pesa, assim Essa mudança no orçamento Tem que ter uma questão de planejamento Se não me engano, a partir de hoje Pra novos assinantes já mudou Mas você deve provavelmente ainda encontrar Gift Cards com o valor sem o ajuste ainda Então se você quiser se planejar Compre os cartões antecipadamente Já compra um pelo menos, ou dois Pra garantir por um tempo Mas eu acho que na verdade A única coisa que me preocupa mesmo É que eu acredito que nos próximos anos Não vai ser tão rápido agora Vai demorar um tempo Mas ele deve aumentar mais Ele deve ficar mais caro Assim como a gente vê em assinaturas de televisão Tipo Netflix e tal Que foi aumentando ao longo do tempo É um sistema, um mercado Que as empresas ainda estão se achando De altos investimentos De alguns prejuízos muito fortes O mercado de games no geral Então acredito que a gente vai ver Esses reajustes passando a acontecer Com uma frequência ainda, tá bom? Mas tendo dito isso Eu ainda acho que vale super a pena É um serviço que eu sou assinante Sou cliente E eu aprovo muito o que me é entregue, tá? Tenho console Xbox Jogo no PC Jogo no celular Tudo se sincroniza Então, pô Tô um save lá do Persona Eu posso jogar aquele mesmo save no PC Aquele mesmo save no celular, sabe? Então esse é o tipo de coisa Que me satisfaz como cliente, sabe? Então por mais que tenha tido esse aumento De novo, previsível A gente sabia que isso ia acontecer Realmente a única questão que eu tenho É, óbvio, aumentar nunca é bom, né? Não tô feliz com esse aumento Mas eu acho válido Eu acho válido porque realmente É uma assinatura que oferece Um serviço muito bom Tendo dito isso Acho muito estranho o fato De como eles às vezes esquecem Que o fã de console Tem que pagar o mínimo Pra jogar online, sabe? Tipo, eu não sei se eu gosto tanto Dessa tratativa Eu acho que pelo menos O Game Pass Standard Que é uma opção de Game Pass Que só quem tem o console E pode assinar Deveria ter acesso Aos jogos de Day 1, tá? Por 40 reais ao mês Eu acho que seria o justo E aí o Ultimate Você coloca as vantagens De desconto da biblioteca Você coloca o Cloud Game Você coloca EA Play Tá ligado? Então, mano O cara quiser um EA Play Beleza O Ultimate pode dar ele Mas agora O Game Pass Standard Se ele não tiver o Day 1 Né? Que é esse que tá aqui Com o símbolozinho amarelinho Esse aqui pra mim É a hora que o bagulho Fica mais estranho E eu acho que É o único lugar Que a Xbox está vacilando É o seu cliente mais fiel Que tem o console É o cara que é mais fã da marca E esse cara Às vezes é deixado um pouquinho de lado E eu acho isso bem esquisito Então, mano Nem que ele aumentasse Nem que o Game Pass Standard Fosse pra 45 reais Mas mantivesse O acesso a jogos Day 1 Que eu acho que é uma grande diferença Um grande diferencial No serviço de assinatura Mas eu quero saber a opinião de vocês Comenta aí o que vocês acharam De novo o link da tabela aí Do Leo no Twitter Estará no Na descrição do vídeo Muito obrigado mais uma vez Nos vemos na próxima Um beijo Até lá Valeu E tchau